E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu peço pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo. Você está careca de saber que você nos ajuda muito aí, compartilhando o nosso conteúdo. Meu anjo, ontem a internet veio abaixo. É, até hoje. Todo mundo querendo saber a opinião da TV Globo. Demorou um ano pra falar alguma coisa, e quando falou, falou... Seu assunto tá... Tá ligado? Do que eu estou falando? Eu estou falando desse assunto aqui, que eu vou te falar uma parada. Eu, por mim, eu nem falava desse assunto. Eu, por mim, eu fingia que esse assunto nem existe. Estão pedindo até impeachment. Deixo só com quem tem foro privilegiado. É. Que hoje, quem tem foro privilegiado, você tá com toba na mão também de falar desse assunto, viu? Sim. Tá cheio de nego aí com foro privilegiado, que você vê os jornalistas perguntando, eles dizem, não, porque a gente tem que ver. A gente tem que... É um absurdo, mas... A gente tem que procurar mais saber sobre isso. Vamos falar sobre... Vamos trazer não sei quem pra falar uma CP. Você vê que os caras estão com o toba na mão. Por quê? Olha essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Vou repetir. Folha de São Paulo. Uso do TSE por Moraes mirou o Eduardo... Ah, não, não é essa não. Essa aqui, que é a original. Essa daqui já é outra, ó. Mensagens secretas escancaram Moraes, investigador, acusador e julgador. Simulação de atos contra o golpismo bolsonarista vem à luz do dia para o julgamento da história. Eu gosto da Folha porque ela bate com uma mão e alisa com a outra. Simulação de atos contra golpismo bolsonarista. Ou seja, estou batendo com uma mão, estou alisando com outra. Aliado, vem à luz do dia para o julgamento da história. E continua aqui, ó. A Folha revelou nessa terça-feira, dia 13 de agosto, que o gabinete do ministro se valeu de mensagens privadas no aplicativo WhatsApp para simular a produção de relatórios que, mais tarde, seriam usados por ele mesmo para embasar ações contra expoentes do bolsonarismo golpista. Olha como é batendo com uma mão e alisando com a outra. Olha isso, ó. É um bate-a-sopra, né? Mais tarde, seriam usados por ele como... por ele mesmo para embasar ações contra expoentes do... bolsonarismo golpista. Caramba! Nos autos, o órgão de combate à desinformação levanta de forma espontânea supostas ameaças ao regime democrático e ao processo eleitoral e entregava o resultado nas mãos do juiz para sua decisão imparcial, como se imagina o Estado Democrático de Direito. Na prática, as supostas ameaças eram farejadas pelo próprio magistrado. Fora dos autos, ordenava secreta e informalmente a produção de relatórios. Horas depois, tomava aí sim nos autos as medidas restritivas baseadas nos mesmos relatórios que havia encomendado. Abre aspas. Trata-se de um ofício encaminhado pela assessoria especial de desinformação núcleo de inteligência do Tribunal Superior Eleitoral. Fecha aspas. Escreveu Moraes, por exemplo, em uma das decisões. Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Isso aqui não é meio parecido com o que o Moro fez? Eu também achei. Na hora que eu vi essa notícia, eu falei, nossa, veio o Moro na hora, na cabeça. Não te lembra? Não te veio o Moro na hora, na cabeça? Vem, vem. As mensagens reveladas... E o Moro numa fase em que o nego bateu palma dizendo que era isso o certo a se fazer. Inclusive eu, tá ligado? As mensagens reveladas por Fábio Serapião e Glenn Green... Dordivaldo? Glenn Gringos. Glenn Gringo, como diz o Alexandre. Glenn Gringos está nessa matéria. Glenn Gringos, na minha opinião, ele é responsável pelo mar de bosta que a gente está enfiado hoje com Lula na presidência. Glenn Gringos. Greenwald. Glenn Devaldo. Greenwald. Para mim, ele é o responsável principal porque foi ele que jogou a sementinha, o adubo e regou a sementinha para o Lula. Não só sair da cadeia, mas estar aí onde estar hoje. Beleza. Agora é o seguinte, é o Nego sentando a madeira nele e do lado direito a galera falando não, vem aqui, Glenn. Dá um abraço aqui, Nego. É como se Moraes escrevesse, baseado nas evidências colhidas por mim mesmo e por mim mesmo já recriminadas de imediato, decidindo, decido. As mensagens trocadas entre seus assessores no STF, Supremo Tribunal Federal, e no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, escancaram o Moraes, investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo, figurino que representava uma evolução ao que já era lhe atribuído pelo polêmico inquérito das fake news. Rios e oceanos de palavras jurídicas e leigas serão gastas para avaliar a legalidade ou não dessas atitudes, a necessidade ou não, a eficácia ou não. Uma coisa é inegável, os próprios autores do modelo sabiam que estavam sapateando sobre as regras. Fosse diferente, tudo seria feito às claras, como todas as coisas corretas são feitas. E aí continua, ambientes excepcionais, permitem medidas excepcionais, a ruptura ou ameaça das rupturas das tão propabaladas, meu Deus, propaladas quatro linhas da Constituição pelo lado bolsonarista permitia que o mesmo ocorresse do lado legalista. A inação da Procuradoria-Geral da República representaria um agravante em qual nível? E aí continua aqui, as quatro linhas da Constituição são aquelas imaginadas, uma horda destruiu a sede dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, com a presença de muita gente de camisa amarela que sonhava com uma adesão das Forças Armadas para, em meio à baderna, congradar, consagrar uma nova quartelada no Brasil. Investigações, a revelação das mensagens de assessoria de Alexandre de Moraes, a revelação das mensagens, a assessoria de Alexandre de Moraes, não tem mais nada aqui para ler. Meu, mas isso caiu como uma bomba na imprensa, Alessandro. Tá bom, vamos falar uma parada aqui séria. Uma bomba na imprensa. Vamos falar uma parada aqui séria. Certo? Vamos falar uma paradinha aqui séria. Isso não vai dar nada. Mas já estão pedindo impeachment dele, já. Não, estão pedindo impeachment há muito tempo. O Congresso se mobiliza para pedir impeachment de Alexandre de Moraes. É a Lomas que reage com postagens sobre denúncias contra Alexandre de Moraes. A repercussão no STF da denúncia sobre Moraes só se fala no Alexandre de Moraes. Se o cara disser Elon Musk peida, ele peida. Porque é isso que a gente está vendo mocota. O Alexandre de Moraes ou o Alexandre não, o Elon Musk peida aí. O Alexandre de Moraes o Elon Musk peida. Porque o Elon Musk já peidou várias vezes. Certo? Não vai dar nada. Sabe por quê? Uma parada que eu falo a mocota. Esse lance é mundial. Tantas vezes eu já falei isso aqui. Esse lance é mundial. Isso não é exclusivo do Brasil. Esse é um lance mundial. Estados Unidos, você não pode calar alguém. O Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos falando uma pá. O Paulo Figueiredo está lá nos Estados Unidos falando uma pá. O Rodrigo Constantino está lá nos Estados Unidos falando uma pá. O Monarca está nos Estados Unidos falando uma pá. Tem outros na Europa falando uma pá. por quê? Porque essas civilizações, não sei se é o certo dizer, mas esses países, eles são feitos em cima da liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão lá. Ninguém vai te punir pelo que você falou. Eles, no máximo, vão te punir pelo que você falou, gerou. Certo? Mas não pelo que você... Ninguém vai te calar. Ninguém vai te impedir de falar, que foi o que eu falei, que é a diferença entre censura, que é a liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, mas você, mas você, tem que ser responsável pelo que você fala. Existem dispositivos legais em todos os lugares do mundo para você ser responsável pelo que você fala. Entendeu? Existe a sua opinião, existe o seu comando. O seu comando não pode ser usado como liberdade de expressão. Ele é um comando. Só que lá nos Estados Unidos, ninguém chega e diz assim, ó, beleza, o Paulo Figueiredo foi lá e deu um comando, vamos fazer o seguinte, vamos calar a boca desse cara. Isso não existe lá. Não existe na Europa. Mas o que acontece? Os caras querem que exista, porque eles estão vendo que é firmeza isso. É firmeza controlar o discurso. O Trump teve essa semana com o Elon Musk. Ele entrevistou, né? Tentaram de todo jeito esse encontro não acontecer. Acredita? Na Europa e no próprio Estados Unidos tentaram, mas aí a lei diz o quê? A lei diz não, isso pode acontecer. Os caras tentaram de todos os jeitos, ó. Vamos tentar não acontecer. Tenta daqui, tenta dali, tenta daqui, tenta dali, mas o que a Constituição diz? Não, isso vai acontecer, porque eles podem fazer. Só que o mundo está de olho no Brasil e não é de hoje. Há tanto tempo eu falo isso, gente. O Brasil não é uma ditadura, é por isso que o mundo está de olho no Brasil. O Brasil é um país democrático. A gente pode ter a nossa democracia relativa, como diz o próprio presidente, mas ainda é. A gente não é uma Venezuela ainda. A gente não tem um líder more como Maduro. A gente não é que nem uma Coreia do Norte que tem um líder só que diz senta ou levanta. Então o mundo está de olho. Então o mundo está de olho, tipo assim, vamos ver como esse cara faz para resolver esse problema desses caras chatos que fala para caramba e faz a gente parecer um bando de idiota aqui. Como ele resolve esse problema? E aí ele vai lá e resolve. Porque mais para frente vão vender o seguinte, vão vender que, ó, não, mas também nega, o cara está fazendo um discurso de ódio. Então nesse caso cabe uma censura. É assim que estão vendendo lá fora. Nesse caso excepcional a gente pode ir lá e fingir que a gente não está vendo a tal da emenda. Não sei se a terceira emenda é quinta emenda, sei lá. O futuro lá no país dele bloqueou o Twitter durante 15 dias alegando essa questão do ódio e agora parece que vai tentar regular. E aí você acaba sendo usado de precedente para os países que querem, né, ó, os caras estão fazendo assim, fez assada. Entendeu? Então tipo assim, sei lá. O que se espera, o que se espera do Brasil é uma espécie de exemplo de dizer assim, ó, está vendo como é lá naquele país? Vamos fazer o mesmo aqui? Porque na hora que o povo protestar e o povo vai protestar, o povo, o americano vai protestar, o europeu vai protestar e aí eles vão falar assim, não cara, eu só estou te mostrando o Brasil porque o Brasil é um país democrático. O Brasil tem eleições limpas. O Brasil é democrático. Entendeu? Então tipo assim, a gente vai servir de exemplo. Há quanto tempo eu falo isso? Ah, mas agora, aí tem o influenciador que está vendendo. Não, a casa dele vai cair. O sistema quer trocar de lugar com ele. Sério. Não vai dar nada. Não vai dar nada, irmão. Não vai dar nada isso daí. Não vai dar nada. Não vai dar nada porque a gente tem um congresso que deve, a gente tem um senado que deve e não deve pouco. Esse é o bagulho, irmão. Esse é o bagulho. Tipo assim, a Cleide, é como se a Cleide estivesse fazendo merda e aí eu soubesse das merdas da Cleide e quando a Cleide viesse me cobrar as minhas merdas eu falasse assim, então Cleide, mas eu disse, ó, esse monte de merda aqui que você faz, hein Cleide? E aí um olhasse para o outro e dissesse assim, ah, quer saber? Vamos dar um beijinho e vamos deixar quieto, né? Eu não falo das suas, você não fala das minhas e vida que segue. Eu não jogo na sua cara suas merdas, você não joga na minha cara minhas merdas e vida que segue. Tá ligado? E vida que segue. Ah, negão, você fala isso baseado no quê, negão? Eu falo isso baseado na pouca indignação que está rolando. Eu falo isso baseado no como a imprensa está se comportando. Eu falo isso baseado no como as pessoas estão se comportando. Meu amigo, a gente tem mil e tantas pessoas presas. Mil e tantas pessoas presas. Tem véia aí que está pegando 17 anos de cadeia. Essa véia não vai sair viva se ela puxar os 17 anos de cadeia. Você entendeu? Então, tipo assim, pode ser legal. Alguns influenciadores vão falar a casa do Alexandre caiu, acabou e não sei o quê. Puta, mano. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, mano. Quem pode se candidatar ou agora ou no futuro Senado tem liberdade para falar o que quiser. Às vezes eu vejo uns negros falar assim até umas horas que eu olho e, mano, o seu canal vai cair. Passa um mês, dois meses, o canal do cara não cai. Aí outro que falou bem menos cai. Eu olho assim e falo isso daí. Está ligado? Antônio Leonardo está falando assim, de acordo com o Negão é deixar para lá. Bom, a segunda opção é chamar a galera que tem foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado? Você, Antônio Leonardo, tem foro privilegiado? O que a gente tem é réu primário. Pelo menos eu tenho. Eu tenho réu primário. Eu sei que o país que eu vivo tem mil e tantas pessoas presas com julgamento que ainda não está resolvido e que a qualquer momento, mesmo falando desse assunto, meu canal pode cair, posso ficar sem monetização, posso de manhã bater seis horas da manhã aqui no Cambuciá Federal falando para eu explicar alguma coisa. A turma que tem foro privilegiado está morrendo de medo. A turma que tem foro... É isso que vocês têm que entender, pessoal. A turma que tem foro privilegiado, deputado federal, deputado senador, os caras estão tudo peidando. Os caras estão peidando. Está ligado? É isso. Os caras estão peidando. E se os caras estão peidando, o que se faz? Por isso que eu falo, mano. Eu podia chegar aqui, eu podia chegar aqui e fazer esse vídeo subir para 100 mil acessos dizendo assim, acabou para o Alexandre! Já era! Eu vou estar mentindo para você, irmão. Eu vou estar mentindo, porque a minha visão, o meu tempo de Brasil me diz o contrário. O meu tempo de Brasil me faz questionar o seguinte, por que o Glenn agora resolveu falar disso? Por que agora a Folha resolveu falar disso? Cadê os senadores que foram eleitos com a bandeira verde e amarela em relação às pessoas que estão presas? Hein? Cadê os senadores? Cadê? Cadê a Damares? Cadê o Cleitinha? Cadê o... 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 o Mourão? Cadê o... 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 astronauta? o Edu... o Flávio Bolsonaro? Cadê? Tem mil e tantas pessoas presas, nego! Será que teria esse monte de gente presa se esse pessoal fosse de esquerda? Será? Tá ligado? É isso, irmão! É assim que funciona! Esse é o... esse é... esse é o país que você vive, irmão! É o país que você tem que andar no sapatinho! Tá ligado? Você tem que andar no sapatinho aqui no país, irmão! Tem que andar no sapatinho aqui e sei lá, mano! Entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo! Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito! Estamos juntos! É nóis! É nóis!